Olá, estou de volta com Política em Pauta. No programa de hoje, na companhia do jornalista Arno Kunzler, nós estamos recebendo o pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, vereador Adriano Bax. Adriano, satisfação recebê-lo, obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Bom dia, Ana, bom dia Arno, uma satisfação imensa estar aqui nos programas novamente, para colocar em pauta tudo aquilo que a gente tem para realizar para esse município, colocar o conhecimento e a vontade que a gente tem de trabalhar. E também dizer a todos que acompanham pelo jornal presente, é uma satisfação imensa acompanhá-los e saber que esse é um dos programas que leva tanta audiência a todo esse Oeste do Paraná e sempre uma informação correta e em primeira mão, que é tão importante. Adriano, a última vez que você esteve aqui foi logo após o anúncio de que você seria o pré-candidato do grupo de situação, comandado pelo prefeito Márcio Halber, aqui em Marechal Cândido Rondon. De lá para cá, já passou um tempinho, como é que está a pré-campanha? Todo vapor? Está indo muito, muito excelente. Devido pelo histórico político que a gente tem de Marechal, pelo carisma da gente também e o conhecimento com todas as pessoas, desde o interior da cidade, Então isso tem dado um calor imenso para a gente, um apoio muito grande e as pessoas, dia por dia, a gente tem encontrado as pessoas, ouvidos elas, ganhava um abraço e colocado aí a satisfação de ter como o Bax, como pré-candidato de Marechal Cândido Rondon. Você imaginava, dois meses atrás, que você chegaria hoje nessa situação que você está, um candidato consolidado, disputando de fato para vencer a prefeitura de Marechal Cândido Rondon? Eu acreditava, mas a gente sabe que não só depende da gente, da vontade da gente, mas sim, do grupo político e principalmente da população, mas hoje virou uma realidade, devido sempre a paciência que a gente teve, sempre a postura política da gente perante a comunidade, perante o grupo político e hoje tem com êxito como pré-candidato. Então eu me sinto muito feliz, agraciado e saber que tudo foi construído devagar, com muita paciência e muito sólido. Bax, a escolha do candidato a prefeito e vice dentro do grupo, ela foi um processo longo, demorou bastante tempo até definir candidato a prefeito e vice. Sabidamente, no começo você não era o candidato alvejado para ser o candidato a prefeito, e a disputa teve algumas rusgas, até algumas perdas, pelo menos dois vereadores deixaram o grupo. Então, essas feridas ainda persistam? Todas elas já foram, já cicatrizaram dentro do grupo? É importante sempre que tenha democracia, né? Eu acho que todos os vereadores e a população em geral, e mesmo quem estão hoje comandando o passe municipal, né? Teriam interesse ou tem interesse, né? Ou buscaram esse espaço de ser o pré-candidato, né? Com o passar do tempo, então, ficou poucos candidatos, cada um foi buscando esse espaço, tivemos depois a decisão. A gente sabe que uns ficam tristes, se sintam pouco prejudicados ou deveria ser o candidato, Mas, como eu coloquei, né? A questão popular e a questão do grupo político, né? Então, cabe uma decisão sempre. Na questão de baixas de vereadores, eu acho que é natural, é escolha de cada um, tem que saber onde que ele quer migrar, né? Como que ele quer andar. Está aberto sempre os lados políticos, né? As decisões políticas. Eu acho que é uma escolha de cada um deles, né? Não foi uma escolha do grupo político, mas sim deles. Então, eles fizeram uma escolha política e vão caminhar com as suas próprias pernas. Agora, não sei como que vai ser nesse caminhar do lado partidário que estão, né? Mas são pessoas que têm reconhecimento popular, que têm um respaldo de trabalho dentro do município. Bacos, aqui você atribui a escolha do teu nome. Qual é o teu lado forte? O que fez com que você se tornasse o candidato? É a tua preferência, é a preferência do eleitor? É a tua forma como você lidou com os parceiros, com as pessoas dentro do grupo? Ou é a maneira como o processo foi conduzido que te favoreceu? Com certeza, tem méritos, né? Hoje também, o trabalho do Bax, né? É a pessoa da gente sempre dedicada, né? É o menino que sempre acordou cedo, nunca olhei para sábado, domingo, feriado. Sempre dedicado dentro da família também. E quando entrei no passe municipal, há sete anos atrás, agora fiz mês passado, né? Como servidor público de carreira, como motorista. E isso me mostrou a vontade de entrar e fazer diferença dentro do poder público. E isso veio caminhando junto com o Bax, a gara e a vontade de fazer diferença na política, né? E tem motivado muito, são os meus filhos, a minha esposa, porque eu quero trabalhar para esse município para fazer diferença para os meus filhos. para ter esperto morando aqui, trabalhando aqui, prosperando aqui. Com isso tudo, mostra que o Bax, com entendimento com a população, no interior, na cidade, e mais seres gatos que teve aí por cinco anos e pouquinho como secretário de Agricultura, mostrou mais uma vez a vontade, a gara desse menino, como gestor público, como político, porque você tem que conduzir as duas coisas junto. E isso o Bax foi demonstrar muito bem. Trabalhando se dedicando, mostrando que dá para fazer diferença, mostrando necessidade, a dedicação e o trabalho. E acima de tudo, que dá para fazer diferença na política, usando a política e usando a questão de secretário como gestor. Você citou uma frase que os adversários vão usar muito durante a campanha, provavelmente, e dentro do próprio grupo já foi usado contra você também, que você não tem capacidade para gerenciar o tamanho do orçamento em um município como a Rondon. O que você diria para as pessoas que te criticam a esse respeito? Eu colocaria o seguinte, viu? Está uma prova concreta aí. O menino que era jardineiro, repositor do mercado, rimava, motorista da prefeitura, fui arrancador de buva, como uma amiga eleitora, me lembrava quando você tinha uma equipe com 16 anos de idade para arrancar buva de chuva, Bax, e com quatro, cinco funcionários para comprar a sua primeira motinha. E ela chorou, e eu chorei junto com ela. Isso quer mostrar o quê? Quando o Bax foi para o Poder Público a pedido do Márcio, para assumir a Secretaria da Agricultura, eu fui fazer gestão. Lá estão passando 19 milhões, 520 mil hoje, de orçamento na Secretaria. E não é à toa que eu fiquei cinco anos lá dentro com carta branca, fazendo uma boa condução do dinheiro público, atendendo todos os anseios do município. E quando se fala da agricultura, não se fala do interior. Atendimento só com a propriedade com atendimento de maquinário. Mas estamos falando de lixo orgânico, estamos falando de terço sanitário, estamos falando da recolha de galhos, vinturos e de rejeitos, estamos falando de ecopons, estamos falando do horto municipal, estamos falando também da questão da CAM, ou já as CAMAR, que são as duas associações de catadores de reciclados do município. E hoje, variação de rua, poda, de árvore. Então, sim, a condução é bem maior. E você tem que gerenciar todo esse valor, esse dinheiro, e sem nenhum apontamento do Ministério Público, sempre cuidando bem do dinheiro público, sempre fazendo as coisas corretas, dentro das licitações, tudo tem que ser normativa, mas eu não fiz isso sozinho. Para você ser bom gestor, você precisa ter pessoas competentes. E hoje, dentro do passe municipal, nós temos gestores, e isso é o mais importante. Se a gente colocar dentro do jurídico, são quase 97% hoje, eles estão tudo concursados. Se a gente colocar dentro da parte financeira, é 100% eles são concursados. Isso dá uma segurança muito grande para o gestor público. E o que a gente precisa é ter pessoas ao nosso lado que queiram fazer a diferença e queiram fazer as coisas certas. Bax, quando você vai, quando você recebe o apoio, às vezes o abraço, o aperto de mão do cidadão de Marechal Candidão, o que você escuta deles? Vem te dar aquele apoio. Ah, vou apoiar o Bax, você tem um carisma muito grande, é pelo seu trabalho que você fez, ou é porque você vai representar a continuidade de um governo que tem uma grande aceitação na nossa comunidade? O que você escuta das pessoas? As pessoas têm atribuído muito aquilo que o Bax é. É pegador, ele tem vontade de fazer as coisas, é muito correto, é muito certo, e acima de tudo, a gente gosta de ouvir. E as pessoas têm essa falta de ouvir políticos, de ouvir pessoas, gestores, que querem fazer a diferença. porque não é só o que eu quero fazer, o que é o melhor município, eu achar que é. Não, eu tenho que ouvir a população. E isso é importante. Essa sensibilidade que o Bax sempre teve, de ter essa conversa transparência com a população, e eu, quando tive muitas vezes essas conversas particulares, agora nessa caminhar também, eu tenho atribuído para a minha caderneta, marcar, para talvez ser um plano de governo, ou talvez ser uma outra ação que a gente possa usar lá na frente. Porque quem precisa trazer os anseios da comunidade, é a comunidade. Eu tenho que ser o porta-voz hoje como vereador. E depois, se tiver como gestor público, como prefeito, eu preciso ter a população, levando para o vereador, ou diretamente para mim, essa acessibilidade, esse acesso fácil da população. E, hoje, o prefeito Márcio, vem mostrando isso com uma gestão, de encher os olhos, a gente dá muita alegria em Marechão Rondão, mostrando que em todos os lugares, estamos fazendo ações. e o que temos plantado para esse ano, e o que pode ter plantado para o ano que vem, de projetos que estarão em andamento. Então, isso tem deixado o BACS, e todo o que nos arudeia, até o vice-sauer, com otimismo muito grande. Porque a gente está pisando em lugar, de um trabalho que a gente sabe que está fazendo diferença, fez, mas nós queremos fazer muito mais. Para Marechão Rondão. Você já fez um orçamento sobre os custos de campanha, quanto você vai precisar de dinheiro, e da onde você vai arrumar o dinheiro para bancar a campanha, a campanha de prefeito e vice, vereadores, normalmente, a coligação também acaba bancando os candidatos a vereador, né? Sim. Nós estamos buscando, estamos gatinhando ainda, estamos assim, montando o nosso plano de governo, montando o grupo político nosso, quem vai estar à frente, nesse comando para nós podermos arrecadar, como vamos conduzir isso aí. Tem já, dos partidos, também o fundo partidário, mas a gente tem colocado muito, nas reuniões que eu tive já com os vereadores, né? Com os partidos, com eles, com os pré-candidatos vereadores, que precisam correr, precisam fazer visita. É fundamental conversar com a população, porque se você visita, você conversa com as pessoas, e coloca o teu nome à disposição, você gasta menos dinheiro. Porque o dinheiro, ele não é importante para a campanha. O importante para a campanha é você fazer diferença na política. As pessoas acreditarem que você quer continuar fazendo, ou que você vai ser uma pessoa nova, que está vindo para fazer a diferença na política. As pessoas precisam acreditar nisso aí. Isso você vai gastar menos dinheiro. Porque você pagar cabo eleitoral, é muito fácil para fazer a campanha para você. Agora, você, Coreia, entrar nas casas, ir nos bairros, ou nas festas, e visitar, e ouvir a população, escutar um não, ou falar assim, não é bom isso aqui, aquilo lá, você tem que absorver e tentar, buscar esse eleitor para você. Então, você tem que trabalhar agora. Não chegar lá nos últimos 45 dias de campanha, constantinho, distribuir um monte de valores aí, pago para um monte de gente, e achar que o monte adesivo, isso vai trazer voto. Não. O voto se ganha, é andando, é visitando, é conversando, e mesmo tem que dar o tapinha nas costas. O tapinha nas costas, é quando a gente tem um carismo, e um carinho muito grande pelas pessoas. Mas não tem um orçamento ainda pronto? Pronto não tem. A gente sabe que precisa de valores. Você falou que está montando a equipe de coordenação. Quem vai ser o coordenador da sua campanha? O nosso convite foi para o prefeito Márcio, e está bem alinhado a dizer o sim, e aí nós vamos, posteriormente, montar todo esse grupo nosso, junto com ele. Hoje, quais são os partidos que estão unidos no grupo de situação, se encaminhando para a campanha que bate a porta? O PP, que tem seus pré-candidatos a prefeito, e os pré-candidatos a vereador, temos a União Brasil com o Sauri, que é o vice-prefeito, e os pré-candidatos a vereador, e temos a União Republicana, que vem com os candidatos a vereador. E temos o PSD, que é o governo do Ratinho Júnior, o partido do Rússio Sembac, ficou sem candidato, que o Márcio Alcão não dão, mas está decretando apoio integral. Não terá candidato a vereador? Não terá. A princípio, não. Marcos, você se sentiu bem acolhido no PP, o partido que você escolheu? Sim. Sim, bem acolhido mesmo. Até porque eu já tinha um manejamento com o Claudinho, com o Esperafico, e outros, que nem o Carlinhos, essas pessoas. Então, assim, eu nunca tive problema partidário com ninguém. E eu acho que a sigla partidária, você precisa ter para você tornar realidade a sua candidatura. Mas o que vale é sempre o convívio. Então, assim, com todos eles, sempre tivemos um bom diálogo com todos os partidos. e sempre respeitamos. Então, assim, automaticamente, o Bacos indo para o PP, se fosse o PSD, eu estaria em casa também, porque sempre tivemos um bom diálogo com todos. Bacos, você falou que fez o convite para o prefeito ser teu governador de campanha, né? Eu não posso deixar de perguntar para você, porque lá no começo você se elegeu junto com o Márcio, ele prefeito e você vereador, mas teve um período na Câmara de Vereadores que você, o Claudinho e o Gordinho do Suco formaram oposição. E uma oposição até bastante aguda, né? Esse episódio está superado na cabeça do prefeito e na tua cabeça ou ainda voam alguns mistérios? Fantasmas. Alguns fantasmas que podem ser ressuscitados em algum momento da campanha ou pós-campanha e prejudicar essa relação de vocês? Da minha parte, vou depender do prefeito, por ele eu posso dizer, né? Mas da minha parte, vou colocar para o senhor, bem superado. Até porque aquele episódio aconteceu, porque a vontade de fazer a diferença na política, né? Então, essa questão de brilho com o secretário, de fazer aqui, mexer lá, preciso aqui e depois a decisão da Câmara de Vereadores. Esse desgaste ali houve, mas também houve um retorno do Bax voltando atrás daquilo que eu segmento. Por quê? A gente precisa aprender. A gente dá cabeçadas na vida da gente, né? Tem gente que quebra, vai dar tudo certo, mas quebra, daí tem que voltar. E o Bax fez dessa mesma forma. Eu voltei, coloquei os pés no chão e comecei a ver que esse governo estava fazendo um trabalho minucioso e correto e certo, mas precisaria de tempo, tempo para poder apresentar os resultados. E é isso que foi que teve, né? Então, com o tempo, acabou mostrando para o Bax, e eu sei para o Claudinho e para o Gordinho também, mostrando que precisava organizar a casa, precisava guardar dinheiro, precisava fazer os projetos, precisava fazer a ponte e hoje o governo do estado, né? Então, o Nicomar tem um mensidão aberto lá, que não tem um deputado que não trouxe dinheiro para cá, para o município. Por quê? Porque ele tem uma abertura muito grande. Ele não fala esse aqui ou esse aqui, deixa aberto para todos. E isso é importante. E isso acabou mostrando para o Bax, na minha parte, né? Que a gente precisa amadurecer. E nem tudo na política, a gente queria um... Que eu vou chegar lá e fazer isso e aquilo. Não é. A gente precisa ter o poder da Câmara de Vereadores, você como... como o cara que vem trazer a vontade da população de fazer as coisas, que eles vão te cobrar isso aí e você vem com aquela vontade do começo fazer diferença, mas precisa ter o lado do gestor, né? Então, tudo tem seu tempo e as legalidades para fazer. E a gente aprendeu isso na dor. Mas, graças a Deus, está superado. Estamos aí caminhando firme. Até por isso, então, eu coloco nessa resposta que hoje o Bax é o pré-candidato e, da minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida que eu sou Márcio Rauber e admiro o trabalho desse menino. Eu vou fazer mais uma pergunta nessa direção, então. Que papel o ex-futuro prefeito Márcio Rauber terá num eventual governo Bax no futuro? Eu acho que ele vai ter carta branca para estar junto com a gente, porque a gente vai precisar muito do prefeito Márcio. Porque hoje, o que ele construiu a nível municipal, com todo esse ganho de estruturação do município, o avanço que o município vem tendo, mostrando para as pessoas que vêm de fora, para os investidores, brilhando o olho dos empresários que moram aqui em Marechó Canrondão, pegando a avenida aqui agora, que sai para Porto Mendes, Aírio Jacovel, que pega lá em cima, onde temos a Unimed, a visibilidade que nós temos hoje. E isso tem influenciado muito. E nós precisamos da visão do Márcio, e precisamos dele também na questão política no Estado. O Márcio construiu algo muito grande, hoje com o governador, com todos os deputados, com as bancadas, e com os prefeitos aqui do oeste do Paraná. E isso é importante, porque você precisa fazer gestão. Isso faz gestão quando você tem pessoas do seu lado que têm esse pensamento e querem te ajudar. E o prefeito Márcio quer dar uma continuidade em Marechó Canrondão. Ele vai deixar projetos em andamento, vai deixar dinheiro em caixa. E ele está cuidando da saúde pública. Geralmente, quando chega no segundo mandato, para ele, isso já está meio devagar. Quando chega no último, todo mundo entrega as bets. E o prefeito Márcio está fazendo projetos, está com dinheiro em caixa, tem um superávit. Tem projetos em andamento que vão dar esse ano, que não vão terminar, vão estar em andamento ano que vem. Tem projetos para o ano que vem em andamento no Estado. Então, isso aí quer dizer gestão pública. E nós não podemos perder esse dano patrimônio que é o prefeito Márcio. Deixa eu te fazer uma pergunta bem específica sobre algumas questões que eu tenho certeza que o prefeito Márcio gostaria de ter realizado e não realizou por algum motivo. Que é a revitalização do Lago Municipal, a revitalização da Praça Ville Barque, a revitalização da Avenida Maripá, a construção de um Lago Municipal no Jardim Primavera, entre outras questões, a conclusão do teatro, que não sei se vai ser concluído ou não vai ser concluído. O que você projeta para essas, vamos dizer assim, pendências deste governo que ficaram para os próximos governos? A Praça Ville Barque então está em andamento. Ali foi um episódio que aconteceu o falecimento do empresário, e aqui é de Marechoca no Rondão, dos filhos não querem mais tocar o negócio. Então, a existência abriu uma nova licitação, já vai estar em andamento. A questão da Avenida Maripá, então, é um projeto rodocioso, grande e de recurso. Isso precisa ter dinheiro. O prefeito Marecho optou, então, em primeira mão, fazer os oito distritos de Marechoca no Rondão, que são 80 milhões de reais de investimento. Acabamos de assinar agora, domingo, em Bom Jardim, ele assinou lá, entregou à população, 7 milhões e meio de reais, mais ou menos, para fazer a revitalização de asfalto em Bom Jardim. Anunciou há poucos dias o novo Três Passos, o novo Horizonte, todos os distritos. Então, se precisa de dinheiro para fazer as coisas. O Lago Municipal, o novo que é para sair, está embargado no Estado com negativas e tem que ser de recurso para isso também uma parte, porque vai 7 milhões de investimento. Mas também já está começando a fluir as coisas. O Teatro Municipal tem aí, do Hussein Bach, junto com Itaipu, um recurso para vir de 5 milhões. Mas se não entrar esses 5 milhões da Itaipu, o prefeito Marecho já tem guardado os 5 milhões. Vai dar continuidade para terminar o Teatro Municipal. Então, está fazendo gestão, está organizando dinheiro público. Então, isso nos deixa muito felizes. Por isso que eu coloquei antes. o Márcio está fazendo agora um projeto político ainda no término do seu último ano de trabalho, deixando um monte de coisas andando, que vão só terminar no ano que vem. Mas devidamente, a parte burocrática, que muitas vezes acaba atrapalhando, e também na questão de recurso. Então, precisa de alguns recursos vincular, e isso dá uma dificuldade que precisa do Estado, de uma emenda parlamentar, que tenha atrapalhado um pouco. Mas tem um dinheiro em caixa. Desculpe, eu não prestei atenção, você falou sobre o Lago Municipal? Eu falei, do Municipal, daqui não. Esse tem o projeto pronto, ele tem o projeto pronto, então ele precisa ter recurso. Então, também é uma revitalização, eu não sei dizer o valor, mas é altíssimo também. E que, não sei se o Márcio já tem agora programado para, por próximos dias, ou daqui a um mês, ou dois, ou três, e já dá na mente essa licitação. mas o projeto está pronto, eu acho que precisa de recurso. Eu acho que o Márcio está segurando um pouquinho também, porque essa questão do teatro municipal, tem as questões do distrito, então, tem tudo ali emenda de preço, as empresas ganham uma licitação, depois mudam alguns valores. Eu vou lhe fazer uma pergunta chata agora para responder, eu sei que é um assunto que vai estar na tua mesa para resolver. Você vai conseguir revitalizar e abrir a rua São Paulo do centro até no contorno do Lira? Que pega o Boa Vista em cima, Gaúcho com a Boa Vista. Por que essa rua não está aberta e por que não se prioriza a abertura daquela rua em detrimento de outros acessos que aquela população do bairro lá precisa? Sim. Temos lá o impasse da rua Santa Catarina e a rua Paraná, que está andando aí o processo, que tem que fazer desmembrar e tudo, tem que ser os moradores lá, os proprietários, fazer a apropriação correta, tudo certinho para o município poder fazer o projeto e a abertura dessas duas ruas. A rua São Paulo é um zigue-zague, hoje que nós temos ela, quando ela acaba aí, no meio dela vega, não, é uma coisa assim, perto que vai para a Aliança, ela termina ali, ela pega onde que pega os fundos da Cercar, tem o depósito, ela faz mesmo um contorno, a rua estreita e depois ela bate lá embaixo onde que tem as vertentes de água, que é uma parte, é a do Zino Ricardo, não sei se você já desmembrou, passou para o município ou não, que é uma parte que daí liga diretamente com a parte ambiental. E tem todo o segmento para o Boa Vista, que também é estreita, mas larga, é uma coisa se pensar no futuro, de colocar talvez como uma proposta no plano de governo, se ela não estiver no plano de governo, a gente pode colocar ela como alternativa para a gente poder trabalhar, para ganhar recursos, fazer um projeto talvez aducioso para poder abrir ela de forma correta, porque hoje ela é de extrema importância, para todo o Alto Boa Vista e ainda mais sabendo que o plano diretor aumentou mais um quilômetro e meio, que com certeza daqui cinco ou dez anos teremos lá em torno de cinco mil casas. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, nós falamos agora das coisas quase que pendentes do atual governo, que foram amplamente debatidas nesse governo e que vão ficar para o próximo, mas o que você pretende fazer de novo, o que você pretende inovar na administração pública, o que você pretende apresentar de projetos diferentes na tua gestão em relação ao que está acontecendo hoje em Ronda? Primeiro passo, esse esquema da quantidade que o Marcio tem. Segundo, precisamos agora, eu e o Sauer, nós precisamos andar junto com a Associação Comercial, junto com os demais outros empresários que não participam lá, para a gente entender qual é o anseio da comunidade nossa, da nossa cidade, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser feito de coisa nova, precisamos olhar também para o interior com alguns projetos novos, então assim, nós vamos começar a andar agora, nós temos bastante coisas na cabeça, mas nós precisamos entender, levar o que a gente tem em vontade, prioridades, prioridades, e levar, se esse é o anseio da comunidade mesmo, eu quero respeitar muito a vontade da população, o que precisa ser feito, porque isso é o mais importante, a gente cuidar bem do nosso munícipe, e dentro dos projetos da educação, saúde, tudo, a gente vai na mente, a gente tem algumas coisas em pensamento, vamos colocar em prática, e vamos ouvir, vamos ouvir todas as classes, para a gente poder ver o que precisa, o que não precisa, e o que a gente pode assumir os compromissos, mas a gente quer cuidar de todas as frentes de trabalho e de ações. Bax, se você for eleito, você vai suceder um prefeito que está há oito anos no governo, com uma equipe basicamente formada no primeiro governo, que sobreviveu no segundo governo, então, de que forma você vai tratar o novo secretariado? Você vai fazer um governo de renovação, ou você vai fazer um governo de continuação dos atuais secretários? Hoje, nós temos bons secretários, a grande maioria, que faz a diferença, na totalidade, todos eles, faz a diferença, mas claro que, como a vinda da administração de Bax e Sauer, possa se mudar algumas peças, daquilo que a gente quer alancar e aquilo que a gente precisa priorizar, e a gente precisa encontrar alguém que vai se identificar muito com isso, e isso eu não tenho a ver dizer, se vai ser um vereador, se vai ser um político, se vai ser um empresário da comunidade, ou vai ser somente uma pessoa que sempre trabalha na comunidade. Então, assim, a gente vai ficar muito aberto, a gente vai estudar, vai avaliar muito bem, porque a gente precisa pegar pessoas de potencial, que tenham vontade e que tenham coragem de vir fazer a diferença dentro da administração, e que tenham, acima de tudo, a ousadia e o sentimento de respeitar o servidor público, respeitar a população e cuidar do dinheiro público. Bax, hoje os adversários, eu vou me permitir a fazer essa pergunta, porque você deve ter respondido ela já muitas vezes. Os adversários dizem que o governo atual não é um governo humano, que ele é um governo de asfalto, de obras e tal. Como é que você vê o governo do Márcio e como é que você vê você, candidato a prefeito, futuro prefeito, vamos dizer assim, lidando com a questão da saúde, da educação e da assistência social? Como é que você se encaixa nessas áreas que são as áreas mais sensíveis da população? Quando se fala que esse governo não é humano, as pessoas não estão sendo corretas. Elas estão sendo infelizes de falar isso aí, porque não conseguem olhar para o lado ou para trás que está acontecendo. Um governo humano é que coloca dentro de todos os colégios do município o uniforme completo para os alunos, a lousa eletrônica para os alunos, tem colocado o postinho de saúde e na saúde três novos, reformado mais de seis, colocado para as pessoas que estão acamadas em casa, fisioterapeuta indo lá na casa visitar, tem colocado o médico, senão a pessoa não pode vir mesmo colocar uma equipe que possa ir lá fazer o acompanhamento e trocar um curativo. Um governo que coloca o entregador de medicamento para as pessoas de idade ou que estão em casa acamada ou na cadeia de roda receber medicação em casa e as pessoas vêm falar que nós não somos humanos. Hoje se você olhar são uma referência dentro do município. Você fala do asfalto porque você está fazendo muita coisa e que bom que está fazendo asfalto que precisa melhorar porque se nós não temos vias públicas como nós conseguimos ir e vir todos os dias para trabalhar para o colégio ou para buscar saúde. Então nós hoje temos o sangue bom colocado em Marechal. Não cuidamos fui ontem marcar lá agendar para mim 17 de junho vai ter vaga só para mim doar sangue. Será que não é humano esse governo? Então assim humano é você prestar e mostrar para a população que você faz no dia a dia o que a tua mão direita dá a tua esquerda não vê e esse governo tem feito isso. Não tem feito aqueles alvoroços talvez de mídia e tudo mas tem feito na prática e isso é importante. por isso que hoje o Bax quando vai na rua conversa com as pessoas a gente tem esse carinho imenso porque nós temos em todas as áreas uma gratidão das pessoas com esse governo e com a gente porque se hoje não estaria aqui como o suposto ou pré-candidato colocado hoje com essa vontade de fazer se eu não teria um olhar um sincero um falar um abraço fraterno das pessoas colocando e agradecendo tudo que tem feito e o Bax continue fazendo esse trabalho que está sendo feito e esse é o mais importante e isso que nos motiva mais ainda. Bax, você está confiante que você vai ganhar a eleição e por que você acha que você vai ganhar a eleição? A confiança de ganhar eu convicção convicção não eu tenho confiança pelo trabalho que eu vou fazer e tudo aquilo que eu tenho e que o Marcio tem e que o Sauer tem dois meninos que vem aí da vida política o Bax como secretário como vereador o Sauer como vereador presidente da Câmara com vontade dois que prestam serviço que mostram transparência que não sabe falar ou não mas sabe falar sim também quando tem que falar e mais acima de tudo vem mostrando que o grupo político ele precisa estar unido e quando a gente tem um grupo político nós temos todo o trabalho que foi colocado para você aqui isso dá uma grande entusiasmo para a gente se fortalecer e ter esse nessa eleição e é isso que nós estamos buscando dia a dia. Bax, você citou o Sauer por alguns momentos aqui a gente sabe que até uma certa altura da pré-campanha antes da definição se falava muito que seria o Sauer o pré-candidato a prefeito e o Bax seria o vice acabou acontecendo ao contrário como é que está a relação de vocês o Sauer entendeu isso a gente sabe que às vezes fala que entendeu tudo mas às vezes na prática isso não acontece como é que está a relação de você vocês dois a gente acompanha ver vocês com frequência juntos por aí andando às vezes nos eventos já começa uma história atrás na primeira eleição quando eu fui candidato de vereador e o Sauer o Sauer é primo da minha esposa e é filhado do meu sogro já começou a história já né então quando pegamos em Margarida pegamos mais ou menos umas 60 famílias divididas mas nós usamos o que os dois respeito mútuo um pelo outro e cada um apresentou seu trabalho nas duas eleições e nunca tivemos problema com ninguém sempre soubemos entrar nas famílias e sempre soubemos respeitar um ou outro nessa condição de ser o prefeito vice-prefeito quando chegou o nome do Bax e o Sauer nós respeitamos um ao outro e a decisão sendo tomada Bax ou Sauer ou Sauer e Bax ela seria respeitada e eu acho que se o Sauer fosse hoje o pré-candidato a prefeito eu estaria firme com ele e apoiando com força porque é um cara também que faz uma diferença imensa é um cara que tem uma postura política é um cara grandioso é um cara um ser humano e um cara que é acima de tudo ele pensa em fazer a diferença dentro do Marechal e isso também me dá entusiasmo muito grande e hoje ele como meu vice eu me sinto muito feliz e muito honrado ter ele como vice porque um cara de postura um cara que sempre dentro do Marechal quando não teve com a farda usada sempre zelou e cuidou de todos os munícipes sempre entregou as suas ordens de serviço sempre da forma correta certa e por vezes escutei a história deles de frontamentos e tudo mas a gente vê o posicionamento dele que sempre foi muito dedicado a isso então assim hoje me sinto muito feliz de ter ele como pré-candidato como amigo e tenho certeza absoluta Bax e Sauer vão fazer a diferença da política Bax eu sei que você ainda não pode pedir votos porque nós estamos ainda num período chamado pré-campanha mas olhando no olho do eleitor de Marechal Rondão o que você diria para o eleitor que pretende votar em você e aquele que ainda não pretende para que ele se convença em votar em você hoje eu coloco o meu nome à disposição de todos os munícipes de Marechal Rondão tenho vontade eu estou com uma gara imensa de fazer a diferença tenho mostrado desde toda a minha fala aqui já mostrado essa vontade de fazer a diferença na política de levar as coisas certas então eu coloco o meu nome à disposição dessa comunidade de Marechal para a gente fazer uma política séria organizada respeitosa e acima de tudo ela é ouvida que é o mais importante de tudo e a gente tem buscado isso dia por dia então é isso que a gente coloca a população no Marechal não precisamos inventar mais nada não precisamos trazer aqui coisas absurdas querer inventar e querer dizer que vamos transformar e vamos mudar a Marechal de outro jeito e que vai ser totalmente diferente não eu acho que as coisas que estão indo bem precisam ser continuadas e a gente vai vir com projetos maravilhosos para frente em prol da nossa comunidade com parceria e com apoio deles Bacos obrigado mais uma vez pela visita eu tive o privilégio de conhecê-lo antes da política como um vizinho um menino que foi habitar um bairro bem distante na época de Marechal Rondon da cidade do centro da cidade vi praticamente vi teus filhos nascer lá naquele bairro e você trilhou um caminho realmente muito auspicioso na política uma trajetória surpreendente para a maioria das pessoas que te acompanham que te conhecem eu acho que só não é mais surpreendente para você porque você sabe o tamanho do trabalho que você fez para chegar até onde você chegou desejo a você e ao Sauer que vocês tenham uma caminhada maravilhosa se for vitoriosa que consigam fazer um governo voltado de fato aos interesses dos munícipes e do município de Marechal Rondon com grandes projetos e com grandes serviços que a população certamente precisa e espera de vocês que você tenha êxito nessa caminhada e que a campanha seja limpa transparente e que a população possa escolher o melhor no final das contas obrigado senhor obrigado até fico emocionado porque a vida da gente como eu sei de talvez 99% dos moradores de Marechal Rondon foram vidas sofridas batalhadas dia a dia com trabalho com famílias pobres vencendo aí as intempérias do dia a dia mas a gente tem que ter acima de tudo Deus no coração sempre cuidar sempre do próximo respeitá-los e com essa caminhada a gente conseguir alcançar isso na vida da gente nunca sonhei em estar na vida pública principalmente como vereador hoje como pré-candidato nem como secretário nunca havia sonhado isso aí então as coisas vão acontecendo nos envolvendo e aquilo que o senhor colocou então a gente precisa correr atrás dos objetivos da gente da vontade da gente ter de fazer as coisas e aos poucos quando a gente vai subir degrau por degrau as coisas vão acontecendo e ela vai acontecendo naturalmente e esse é o mais importante de tudo então se hoje a gente está onde a gente está foi sempre com muito trabalho com muita dedicação e acima de tudo sem precisar derrubar ninguém sem precisar passar em cima de ninguém sem tentar tirar algum espaço porque o cara está me prejudicando mas sim construindo sempre junto isso é maravilhoso muito bem sucesso para você para o sal eu tenho certeza que nós vamos conversar mais vezes até ao longo da pré-campanha e depois também na campanha Política em Pauta vai ficando por aqui obrigado pela sua companhia siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região o presente você bem informado e aí e aí Obrigado.